Morreu em São Paulo a atriz e escritora Sibeli Dorsa. Ela caiu do sétimo andar do apartamento onde morava num bairro nobre da zona sul de São Paulo. Sibeli Dorsa tinha 36 anos, morreu nesta madrugada depois de cair da janela. Pouco antes da queda, a atriz postou uma mensagem no site de relacionamentos lamentando a morte do noivo, ocorrida no começo deste ano. O apresentador de TV Gilberto Scarpa, de 27 anos, sobrinho do empresário Chiquinho Scarpa, morreu caindo da mesma janela, do mesmo andar. Aí está o casal. Bom, Sibeli Dorsa chegou a dizer, inclusive, que não tinha mais forças para viver naquela época. A perícia esteve no local durante toda a manhã, colhendo evidências para tentar identificar as causas do acidente. Aí a tela cortada, tela de proteção da sacada. De acordo com a polícia, a hipótese de suicídio não pode ser descartada. Até porque, minutos antes da queda ter sido evidenciada, a Sibeli teria postado. Ela postou no Twitter, o site de relacionamentos, que ela não aguentava mais a vida sem o ex-noivo. E ela parecia ter superado essa perda, já que acabou de lançar um livro recentemente, mostrando justamente como é que ela conseguiu superar a morte do noivo dela. E aí